O Lucas, o nosso intérprete de Libras. Quero primeiro dizer que amanhã, se Deus quiser, estarei em Crato, no Ceará. Vamos entregar por volta de 2.800 moradias à família de baixa renda da região. Dizer também que o nosso governo entregou, em dois anos e meio, quase um milhão de residências pelo Brasil. Primeiro, só nos primeiros seis meses deste ano, estamos aproximando a 200 mil unidades habitacionais entregas. O meu dia começou pela manhã, com uma entrevista à rádio Jovem Pan, de Maringá, onde uma equipe formidável de entrevistadores realmente conduziram para que nós mostrássemos o que o governo estava fazendo no Paraná. Mas, obviamente, alcançou um nível nacional, porque as informações que tivemos, que essa entrevista foi transmitida por praticamente todas as outras afiliadas pelo Brasil. Uma coisa muito importante que fizemos lá no Paraná. O Tarcísio, juntamente com o governador Ratinho Júnior, traçaram lá uma nova modelagem para muitas rodovias do Paraná. Lá nós temos ainda um dos pedágios mais caros do Brasil, e nessa nova modelagem, que atinge 3.300 quilômetros, o pedágio é reduzido em pelo menos 40%, podendo chegar a 50%. Então, o Paraná, que ainda tem um dos pedágios mais caros do Brasil, passará a ter um dos mais baratos. E que nós acertamos, conforme compromissado, qualquer nova concessão, qualquer nova negociação, nós vamos aqui zerar o pedágio para motociclistas. No Paraná, algumas práticas de pedágio cobravam até R$ 9,00 para um motociclista passar por ali. Então, isso está sendo deixado de lado. E vale a pena lembrar, são 3.300 quilômetros de concessão no Paraná, sendo que aproximadamente 2.000 serão duplicados. Repito, menor pedágio, moto zero. E esse realmente é o nosso trabalho, que nós fazemos em parcerias. No caso, quero cumprimentar o governador Ratinho Júnior por ter buscado o governo federal para que viesse a privatizar, privatizar não, a federalizar algumas rodovias para que pudéssemos chegar a um acordo aqui. Ouvi agora há pouco, eu queria falar menos sobre esse assunto, mas ouvi agora há pouco aqui na Jovem Pan uma declaração do ministro Barroso dizendo os mais motivos para que não fosse aqui oficializado o voto impresso no Brasil. Uma coisa chocou, porque pega muito mal um ministro, o Supremo Tribunal Federal, um ministro mentir. O Barroso mentiu agora. Quando ele disse que, como as votações são feitas em escolas, realmente, uma parte considerável, quase todas as escolas têm sessões eleitorais, passariam três, quatro semanas contando o voto e as criancinhas não poderiam ficar um mês sem aula. ministro, pega mal, mentir dessa maneira, ou então és um tapado, que desconhece. Aprancho, era um nome que é difícil de entender e levava, em média, dez dias, e não trinta dias. Hoje em dia, com o sistema que nós gostaríamos que fosse aprovado e não foi, o voto seria impresso. Há uma enorme diferença em ler um papel impresso e um papel escrito à mão. Então, a apuração seria feita pelos próprios mesares. Ali na sessão eleitoral, a média são 400 votos por sessão eleitoral. E tem ali, em média, quatro pessoas tomando conta daquela sessão eleitoral. Acabou a votação, contar 400 papéis com voto impresso, não tem dificuldade. Acredito que duas, três horas seria mais do que o suficiente para contar esses votos. Agora, vem vossa excelência dizer que as criancinhas ficariam um mês sem aula, isso não me entender, não quero adjetivá-lo aqui, mas, pelo amor de Deus, tá achando que o povo brasileiro é o quê? É mentir dessa maneira? Daí fala outra mentira. Ah, o país, tomado pela milícia, pelo PCC, pelo tráfico, poderiam pegar 10 mil eleitores e criar um clima lá na sessão eleitoral dizendo que, olha, o que tá na tela não tá no papel aqui do lado. Se não tá, é do TSE. Falou também na segurança do transporte das urnas de papel. Pelo amor de Deus, em casa dessa sessão eleitoral tem um policial militar. Muitas vezes tem gente das Forças Armadas participando dessa operação. Agora, ministro Barroso, o senhor que é presidente do TSE, fiquei sabendo agora que o ministro Alexandre Moraes determinou o quê? que as publicações que eu tenho na minha página dos linkzinhos ali da do inquérito da Polícia Federal tem que ser retirados. Qual o prazo que ele deu? Tem o prazo aí? Agora aqui, presidente. E o que mais também? Afastou o delegado responsável. Afastou o delegado responsável pela inquérito. Esse inquérito começou em novembro de 2018. Dois anos e meio. Por que que não chegou no final? No relatório final? Pelo que tudo indica, não posso afirmar aqui, interferência. Porque todas as informações, quase todas, que o delegado precisava lá do TSE, ele obteve. Inclusive, ministro Barroso, uma das afirmações do senhor Giuseppe Giannini, o homem pai do voto eletrônico, que foi afastado, mas foi ser secretário especial no seu gabinete, ele escreveu lá, por ocasião daquela investigação, que o próprio TSE apagou os logs. Ou seja, apagou as possíveis provas do crime. Agora, houve interferência na PF, dois anos e meio. Quando seria concluído esse processo? Se a gente ficar quieto aqui, não ia ser concluído nunca. Agora, a medida, afastar o delegado encarregado do inquérito, com toda certeza, o diretor-geral da PF vai botar outro delegado lá. E, obviamente, o que nós queremos é agilidade, rapidez. E com todas essas informações, que está na minha página na internet, e vossa excelência, Alexandre Morais, mandou eu retirar agora, o pessoal já copiou. Todo mundo já copiou. eu tenho cópias aqui. Segredo de justiça? O que estavam fazendo, não deixando esse inquérito para frente, é um crime contra a democracia. Não querem apuração. E olha só o que acontece. Eu vou falar um caso aqui real. Comigo. Eu fui acusado de interferência na Polícia Federal, naquele inquérito lá do senhor Alexandre Morais mesmo, foi o dono do inquérito, que eu teria interferido na PF quando eu fui acusado pelo então ministro Moro. E eu tinha filmado, gravado a minha reunião reservada. Eu não tinha obrigação de gravar. Não é uma sessão como na Câmara, dos deputados, como na Câmara Municipal que tem pelo Brasil, uma Assembleia Legislativa, ou uma sessão do Supremo Tribunal Federal. O pendrive. E ele divulgou o que aconteceu lá. Foi passado para a imprensa depois. E ainda ia ser acusado no quê? De ter interferido sim na PF e escondido o pendrive. Com toda a certeza eu estaria me acusando de um montão de coisa. Crime de responsabilidade, teria mandado o processo para a Câmara para abrir o processo de impeachment, um montão de coisa. Agora, quando o próprio TSE afirma nesse inquérito da Polícia Federal que os logs foram apagados, que a marca dos possíveis crimes foram apagados, o senhor Janine tinha que responder ao processo. Alguns acham até que ele devia ser preso por opção da justiça. E o que o ministro Alexandre Moraes faz agora? É o que chuta lá no TSE para ele mesmo pegar aqui no Supremo. Ele inicia o processo lá no TSE, manda para o Supremo, ele mesmo é o dono da inquérito e começa a investigar. Afastar o delegado? Eu acho que a Polícia Federal vai ouvir esse delegado. Por que que o atraso na apuração daquele inquérito? Que ali sim, uma comprovação clara comprova do próprio TSE de interferência. Querem intimidar quem? A justiça é para todos. Todo mundo no Brasil, o grande parte dos brasileiros, querem a certeza de quem votar o voto vai para lá. A gente não devia nem estar perdendo tempo com isso. Tem muita coisa importante para eu fazer no Brasil. Mas eu tenho que pensar nas eleições do ano que vem, não por mim, mas pelo futuro do Brasil. Chega a informação aqui que o inquérito dito, sigiloso, entre aspas, da PF, sobre atos antidemocráticos, ainda está no site do Estadão, do Jornal Estado de São Paulo. Ninguém mandou retirar. A informação. que foi vazado, né? Foi vazado. Bem, o que acontece? Nós tivemos aqui uma votação no parlamento essa semana sobre uma PEC lá da Biaquiz, que o relator era o Felipe Barros, que não conseguiu 308 votos. Conseguiu 229 a favor e 218 contra. Ou seja, ganhou, mas não levou. Faltou coro, regra do jogo, paciência. Agora, o que o Globo.com faz quando disse que praticamente metade do parlamento acredita na unha eletrônica e a outra metade tem desconfiança. Que se não tivesse desconfiança, teria votado contra a PEC do voto impresso. Daí vem a Globo.com, são aliados, né? após derrota da PEC Bolsonaro ataca a TSE e mente sobre pra cá. Pessoal, eu sei que são 513 deputados. A metade tá lá, 256 e meio. Mas entre os votantes, praticamente metade foi a favor e metade foi contra. mas vamos lá. Vamos continuar? Alguma coisa mais para o voto impresso aí, pessoal? Acho que tá bom o tamanho, né? Vamos ver amanhã qual vai ser a decisão do diretor-geral da Polícia Federal, o Maio Lino, sobre essa decisão do prezado ministro Alexandre de Moraes, que afastou o delegado do inquérito. Não é que queremos se inquérito e vai pro final. Já tá todo documentado lá. Com essa decisão da Jane de Moraes, eu acho que só não tem a cópia do inquérito quem não quer. Ou acho que apagou, se tirar do meu site, apagou, resolveu o assunto. As provas estão lá. E olha a história que eu quero contar aqui. Não tenho provas. É apenas aí uma suposição. Alguém acha que o HAC era um HAC turista? Ele não tinha o que fazer. Lá em abril de 2018, ano das presidenciais, ele ficou passeando lá no TSE, teve acesso ao código-fonte, teve acesso à ceia do ministro Banhos, teve acesso à ceia de outro funcionário, o tempo foi passando, ele ficava lá, pra lá, pra cá, viu o código-fonte, teve acesso ao código-fonte, tivemos no primeiro turno, tivemos no segundo turno, e daí, em novembro, esse HAC, que continua desconhecido, ele resolve dizer o que aconteceu. Aí teve um inquérito, o próprio TSE disse que sim, ele passeou dentro do coração dos computadores do TSE, que contam votos, que fazem a apuração, o próprio TSE diz que as pegadas foram apagadas, que os logs foram apagados pelo próprio TSE, apagando marcas do que foi feito lá, e que os logs podiam saber de tudo o que aconteceu. E daí, então, por que esse HAC, ou esse grupo de HAC, essa ou essas pessoas receberam denunciar? Olha, onde nós chegamos? Não tenho provas, para Gobo não falar amanhã que Bolsonaro mentiu, sem provas, estou adiantando, não tenho provas. Então, mas alguma coisa aconteceu, começam as pessoas a pensar, por que que o HAC ficou oito meses e depois resolveu fazer uma matéria e falar o que aconteceu lá. E tudo estava na mão do TSE. É fácil saber se ele entrou ou não. O TSE disse que entrou, e entrou por oito meses. Será que o pessoal do TSE, aquela meia dúzia que toma conta do CERB-TSE, não sabia e deixou correr frouxo? Que a história, ou história que chega para a gente, história, sem um H, com E, história, ou história, você não sabe? Era que o acordo com esses HACs seria de desviar 12 milhões de votos do candidato Jair Bolsonaro. Sumir com 12 milhões de votos. Repito, não tenho provas e não sei se isso é verdade. Mas a história que estamos apurando é essa. 12 milhões de votos. Bem, acabou o segundo turno, e esses 12 milhões de votos não foram suficientes para o outro lado de 5 a 45%. Assusta, mas só essa pequena diferença. Era uma onda a meu favor no Brasil todo. Uma onda enorme, gigantesca. Bem, o que poderia ter sido acontecido, não tenho provas e não sei se é verdade. Como o trabalho dos haques contratado para tirar esses 12 milhões de votos, não foram suficientes, o outro lado ganhou, os haques teriam levado um calote de quem os contratou para sumir com 12 milhões de votos. Levaram um calote, resolveram denunciar, resolveram melar o jogo. A gente sabe que o outro lado é especialista nisso, em dar calote nos outros. É especialista. até colocar esse candidato um cargo mais baixo possível no Brasil. Então, essas histórias, histórias ou histórias vão continuar rondando por aí. Em vez do senhor ministro Alexandre de Moraes, senhor Barroso, colaborar com as investigações, chama o delegado. Por que parou o processo? Eu vou levantar agora com números mais precisos desde quando é que foi a última ação do delegado encarregado desse inquérito. Parou. por que parou? Parou por quê? Interferência do TSE que não é não é a primeira vez que se tem notícias de possíveis fraudes por ocasião das eleições. Agora, é justo a gente viver um ano, um final de ano pré-eleitoral, um ano eleitoral do ano que vem, sobre a suspensão de possíveis fraudes. O que que o plano do TSE está fazendo para acabar com essa dúvida? Ah, estamos botando novas camadas, tem 40 camadas. Ah, que brincadeira, pô. O hack estava lá dentro, o grupo de hack, talvez, até talvez, não tenho certeza, com a colivência daquela cúpula minúscula do TSE que está lá há quase 20 anos lá dentro, entre eles o senhor Janine, que não abre a boca para nada. Não abre a boca para nada. Assinou vários documentos, comprovou que houve invasão e agora está calado. E a decisão do senhor ministro Alexandre Moraes é afastar o delegado? Vamos ter eleições? Vamos ter eleições. Mas eleições ripas, eleições democráticas, tem que ter eleições com contagem pública de votos. Não podemos meia dúzia pessoas continuar contando as eleições numa salinha secreta. Acabou o resultado é esse. E outra coisa gravíssima, poderia até eu ser orientado, se porventura não é dessa forma que é feito. Então acaba as eleições. Você vai lá fora às 5 da tarde e fica lá por 30 minutos a tal da zerésima, uma tripa pendurada lá fora que você vê quantos votaram naquela sessão, quantos votos foram para presidente, governador, federal, senador, então vê lá. Agora, por que esses dados não entram online? por que a noite de domingo eu não posso aqui em Brasília, por exemplo, acessar a minha sessão eleitoral que eu votei no Rio, eu votei lá em frente à primeira divisão do exército, a escola Rosa Alves da Fonseca, na minha sessão tal, eu vou ver lá quantos votos eu tive para presidente, enquanto votou, teve lá o nosso governador, senador, federal, estadual, por que que não apresentam online isso? Só aproximadamente 15 dias depois, é mais uma suspeita, estão esperando o que? Estão acertando o que? Estão fazendo uma conta de chegada do final para o começo? para quando apresentar, olha, está aqui, 15 dias depois em média, está aqui o resultado das sessões eleitorais, são mais de 400 mil no Brasil, alguém pode fazer um programinha, botar um pendrive lá e fazer uma contagem dele, só que essa contagem vai bater com o número oficial, será que nesses 15 dias, será? Eu estou desconfiando, sim, estou desconfiando, será que foram feitos acertos? Porque poderia ser liberado no mesmo dia, esse boletim online, vocês, muitos que me acusavam, ditador, trogodita, pessoa que quer dar um golpe, eu estou falando democracia, mas não é essa democracia de contar votos escondidinhos, não, essa democracia de descobrir que o hack ficou oito meses dentro lá dos computadores, no coração da informática do TSE, e ninguém sabia de nada, será que não sabiam de nada? Quem estava fazendo esse trabalho lá dentro, ele não é o hack turista, que resolveu, ah, não tenho o que fazer, vou ficar em casa aqui passeando dentro do TSE, o que está acontecendo? Ainda querem nos calar, me botar em inquérito? já vejo aí, jornalista mestrado, dado o que eu estou falando, 49 anos de cadeia, minha pena, se eu perder o mandato hoje, quando deixar o mandato, vou responder o processo, que o processo vai ficar lá dentro do Supremo, 49 anos de cadeia, mais, dois anos aproximadamente, por ter aí, vazado o inquérito, em seguida de justiça, da Polícia Federal, o inquérito que interessa para todos nós, se interessa para todos nós, tem que ser público, ou não tem que ser público, ia ficar escondido até quando, se eu não falo, ia ficar escondido até quando esse inquérito lá dentro? Na primeira live minha, o TSE, botou uma equipe ali para me rebater a cada coisa que eu falava aqui, imediatamente rebatiam lá a segunda live, que não foi na quinta, foi na quarta, seguinte, eu falei que ia ter essa live, eu publicizei essa minha intenção, e comecei fazendo a live, eles não sabiam do que se tratava, com documentos do TSE, por que não me rebateram online? Por que não me rebateram online? Porque os documentos eram do TSE, queriam provas, apresentei provas, eu devia ser elogiado pelo ministro Barroso e pelo ministro Alexandre Moraes, parabéns, já começaram a ouvir o coronel que estava do meu lado aqui por ocasião da primeira live, não sei o que aconteceu lá, vou ter conversar amanhã com ele, já que ele trabalha conosco, também o TSE decidiu que o ministro da Justiça tem que ser ouvido, porque ele esteve presente aqui na primeira live e falou alguns trechos de dois inquéritos da Polícia Federal que apontavam que as urnas não podiam ser auditáveis, precisavam do voto impresso para poder auditar e ter confiança nas eleições, agora vai um delegado da PF ouviu o ministro da Justiça, o que que está acontecendo? Cadê a democracia no Brasil? Onde a gente espera que tenha que vir exemplo? Não vem, vem truculência, vem ameaças, vem outro inquérito do fim do mundo como o primeiro, que mantém um jornalista preso, que mantém um deputado federal preso, e quem está tentando contra a democracia sou eu? Imaginem, porra brasileira, se o outro lado tivesse que ganhar as eleições, na fraude, ou na possibilidade de fraude, na suspeição ou não, como estaria o Brasil agora? Estaria garantidíssimo esse sistema de eleições que pelo menos metade do Congresso, metade dos que votaram agora, nessa semana, desconfiam, não têm a convicção de que esse processo de votação é certo ou não, e diziam os deputados que votaram contra. Pode haver, sim, problemas pela ocasião das suas eleições em 22. Você vai reclamar para quem? Se for para o TSE, a resposta vai ser padrão. As juras são confiáveis. Se entrar com o recurso para o Supremo, não sei se vai caber ou não, não vai ser julgado. quem é que essas pessoas querem eleito ano que vem? Eu preciso falar o nome dessa pessoa? Vocês sabem o que ela nos levou de 14 anos do governo de esquerda que tivemos no Brasil há pouco tempo. Queremos isso para o Brasil? E vou concluir aqui para passar para assuntos mais importantes. Melhor, esse é importantíssimo. Pessoal, se não é fácil você lutar com liberdade, imagina se você perder a liberdade. Vocês viram, eu vi agora há pouco na Jovem Pan, o que o medalhista olímpico, a medalha de ouro, teve quando chegou no seu país. Qual foi o presente para ele? Deu uma cesta básica. Esse regime é apoiado por o pessoal do PT, do PC, do B, do PSOL. esse regime que vocês querem para o Brasil e alguns ficam, alguns ficam me criticando ainda que, ah, perdeu, está com medo da Rundo, melhor para desqualificá-lo, para dizer que eu estou certo. Mas o povo, procure saber quem é o Milos Barroso, o que ele defende, o que ele defendeu, o que ele defende. Para saber quem ele quer aqui. essa minha cadeira realmente tem kriptonita, mas eu tenho uma missão, uma missão de Deus, entenda dessa maneira. Quem não quiser entender, paciência, respeito e vou até o final. O que eles querem? A volta da corrupção e da impunidade. Não se esqueçam, povo brasileiro, que quem ganha eleições em 22, no primeiro semestre de 23, indica mais dois para o Supremo. dizem hoje que sou eu ou Lula, né? Então, se eu for reeleito, se for disputar as eleições, se for reeleito, indico mais dois. E se o Lula que vai disputar a eleição, ele indica dois. Qual o futuro do nosso Brasil? Qual o perfil dos candidatos indicados por mim e qual o perfil dos candidatos indicados por Lula? e não é apenas o Lula, não. Ele voltando à presidência, o Zé Liceu volta para a Casa Civil. É aquele que disse, né, que ganha eleição é uma coisa, tomar poder é outra. Ele disse isso. E depois, lá na Câmara, o Barroso foi na mesma linha, no ato falho. Ainda perguntou no final, estou sendo gravado? eu, quando fui gravado, e eu gravei porque eu quis, mas jamais podia esperar que a fita ia ser colocada nas televisões do Brasil, o que tem de errado, meu lá? Errado tem 29 palavrões, mas completamente diferente daquele, daquilo que disse o senhor Barroso dentro da Câmara dos Deputados. E mais ainda, completando aqui, CPI da Covid, quer propor o meu indiciamento por charlatanismo e curanderismo. Aqui, olha só, cada um acredita no que quiser. Aqui é um país livre, eu sou cristão, acredito em Deus, quem não acredita, eu respeito, quem acredita em coisas que para mim são terríveis, eu não, ele acredita que ele me entender, mas eu, indiciado por charlatanismo e curanderismo. Acharam alguma coisa contra mim? Agora, se me permite aqui, eu tenho a obrigação, como ser humano, dizer uma coisa ao senhor, você tem tomado a vacina? Tudo bem. Ele tem muita gente para tomar? Tem muita gente para tomar. Eu acho que mais de 100 milhões de pessoas já tomaram as duas doses, eu tenho certeza aqui. A primeira? Mais de 100 milhões tomaram a primeira ou um? Quase metade, a gente já tomou a segunda. Como cidadão. Se você já tomou as duas doses e tiver sentido sintoma e, porventura, você tiver sido reinfectado, procure um médico, vê o que ele vai te receitar, vê se vai aplicar o protocolo do Mandetta, que sem vacina era fique em casa, quando se tiver volta para o hospital. Procure fazer um tratamento complementar, mesmo vacinado, que nós vimos aqui, eu não quero entrar em detalhes, mas uma autoridade de Estado falou o seguinte, agora de 14 de janeiro de 2021, caso desenvolva o vírus, quem estiver vacinado, terá 78% menos chance de precisar de qualquer assistência ambulatorial. E se vier a precisar, os estudos clínicos indicam que 100% todo mundo que tomou qualquer vacina não desenvolveram não desenvolveram formas graves da doença, ou seja, chance zero de morrer. Compartilhe a verdade. quem tomou a vacina tudo bem. Tomou a segunda dose tudo bem. Se sentir sintoma como cidadão, eu peço que você procure um médico. Não acredite nisso daqui. estão sendo comprovados casos aí que isso não é verdade. Com a vida não se brinca. Muitas pessoas têm perdido a vida por Covid mesmo após a segunda dose. Procura um médico. Quem sabe te recomende um tratamento. Não faz mal nenhum. Não faz mal nenhum. se te receitar tomar alguma coisa. Não entre nessa de querer achar que eu agora sou curandeiro ou charlatão. Está mexendo com a vida das pessoas. Lembre-se que o senador Omar Aziz lá do Amazonas apresentou um projeto de lei no Senado obviamente. E é para ele. E não era só para médico não. Se a tua vovó desse um chazinho para o netinho se sentir melhor três anos de cadeia na vovó. Eu mostrei o projeto de lei do senhor Omar Aziz na minha página. Olha, você apresentou um projeto para punir com três anos de cadeia o médico ou três anos de cadeia a vovó? Vamos divulgar. 40 minutos e pouco de divulgação e retirou o projeto. O médico tem a sua conduta, tem a sua ética. Ele sabe quando tem algo que ele desconhece, ele pode sim buscar algo fora da bula para buscar cura ou buscar minimizar a dor daquela pessoa. O próprio Conselho Federal de Medicina não fala se o médico tem ou não que fazer um tratamento preliminar. Ele diz que ele tem o arbítrio, a liberdade de aplicar o medicamento que não está na praça, que não tem comprovação científica, que pessoas que estão em estado grave ou até entubadas têm segurado com isso aí. Eu não vou falar o nome aqui para não criminalizar e para não satanizar esse medicamento. Que tudo que eu falo aqui virá virá festa por parte da grande mídia brasileira para me atacar. Vocês não estão me atacando. Vocês estão matando pessoas. Olha a disfunção erétil. Foi por acaso. Todo mundo sabe o que é isso aí. É o Viagra ou aí o Cialis ou outras coisas a mais. Não estou recomendando isso para tratar Covid não, tá certo? É um medicamento que foi descoberto por acaso. Já falei aqui muito no passado. Chegava por ocasião da guerra do Pacífico, soldado chegava ferido, não tinha mais doadores, precisava de dois telhinhos de sangue, um litro, e não tinha. Se deixasse o cara ali, mesmo costurado, ia morrer. O que os mestres começaram a fazer? Meter água de coco na veia do cara e salvou muita gente. Será que lá na frente, um remédio que vai ter essa comprovação científica? Não pode ficar o tempo todo aí. A gente desconfia até que já tem isso aí. Está faltando só o ponto final, a comprovação científica. E vai ser a base do quê? Do princípio ativo de que medicamento? Talvez, esse, com toda a certeza, foi muito falado ano passado, ainda é falado ainda. Vamos lá. Alguma notícia aqui? Coisa rápida. Assinei a semana, né? Assinei não. A Kamek decidiu pela terceira vez reduzir o IPI de jogos eletrônicos. Alguns falam, né? Ah, pode reduzir o IPI de outras coisas, porque não o jogo eletrônico. O jogo eletrônico não precisa de medida compensatória. Para qualquer outra coisa, precisa de medida compensatória. O seu governador, o cara lá na porta da linha que vende botão de gás e o frete. não queira que o governo federal resolva tudo. Não dá para resolver. No mais, estamos tendo inflação? Sim. E é no mundo todo. Os últimos dois meses estão na casa de 9%. É um número grande. Ah, o presidente é o responsável por isso. Você se lembra lá atrás? E teve apoio de parte da população. Fica em casa, a economia te vê depois. Você se lembra disso? E eu falava que tínhamos tratado com a mesma seriedade e de forma simultânea a questão do vírus de desemprego e a imprensa toda batia em mim. Ah, ele está preocupado com os ricos. Olha as bolas com ricos. E as campanhas apoiadas pela grande mídia eram fiquem em casa, a economia te vê depois. Chegou a conta. Quero que a Góte faça milagre? Tenho conversado com o Paulo Guedes muito sobre esse assunto. Algumas medidas estão sendo tomadas para combater a inflação. Demos independência para o Banco Central. Está tomando providência. Uma das providências pela independência do Banco Central é aumentar a taxa Selic, que está em 5,5%. É uma taxa baixíssima ainda, mas tem mais baixa. Outras medidas estamos tomando. É alimento? A Caixa Econômica tem colaborado com financiamento para a agricultura familiar, que antigamente era quase exclusividade do Banco do Brasil. Nós combatemos a inflação com mais produção. Não tem outro caminho. Alguns acham que devem dar uma canetada e congelar alguns preços ou suspender a exportação de alguma coisa para ficar mais barato no Brasil. Isso não dá certo. Isso leva a uma coisa pior do que a inflação. Leva ao desabastecimento. É só pegar uns livros de economia, o que aconteceu nas últimas décadas no Brasil, você vai chegar a essa conclusão. A Venezuela tomou esse caminho fácil com Chávez e com Maduro, é tabelar, é confiscar, é não permitir exportação. Hoje não tem nada lá. Não é nada. Não tem nada mesmo. Não tem nem animais de estimação. Comeram todos os animais de estimação na Venezuela. Eu pretendo, daqui a algumas semanas, dar uma chegada em pá caramba. Fazer lá matérias que a nossa grande empresa poderia fazê-la, mostrando como chegam as pessoas fugindo da fome da ditadura da Venezuela apoiada pelo PT. tem cada vídeo lindo do Lula, todo maquiado. Eu quero cumprimentar meu amigo Chávez por essa política maravilhosa e econômica no seu país. Chávez é a solução. Aqui pode faltar alguma coisa, sim, mas jamais faltou democracia. Olha como é que está o povo. Repito, a maioria das pessoas, que são algumas poucas centenas, que chegam por dia em Pacará, em Roraima, são mulheres. muitas grávidas, muitas com crianças de 2, 3, 4, 5 anos de idade, fugindo da violência, sendo mineradas ao longo do caminho, se prostituindo para alimentar seus filhos. Vocês querem isso para o Brasil? Ninguém está pregando aqui um golpe de Estado, dizer que eu sou certo. Eu quero que o ano que vem tenhamos eleições limpas. se qualquer pessoa ganhar, foi uma escolha do povo. Vão arcar com as consequências. Tem muita gente que não gosta de mim. É direito ter ou não gostar de mim. Agora, alguns querem, por não gostar de mim, se porventura disputar a eleição, atenção TSE, não estou dizendo que vou disputar a eleição, deixa bem claro. Eu posso não disputar. Votar no nove dedos de raivinha para sacanhar o Bolsonaro se ele vier a candidata ou votar no outro lado. Você está fazendo mal contra você mesmo. Estou mostrando a Venezuela. Você quer isso para as suas filhas, para os seus netos? Você quer isso para eles? O problema de inflação é no mundo todo. O mundo todo passou a consumir mais pela questão da pandemia. E quando nós damos ali cinco meses de auxílio emergencial de 600 reais, quando a média do Bolsa Família era 190, houve um aumento de consumo no Brasil. Aumentou o consumo. Muita gente ficou em casa, passou a produzir menos, menos oferta de mercadoria, aumento da inflação. Repito, fica em casa, a economia te vê depois. estamos vendo a economia. Ela tem algo pior que pode acontecer com o nosso Brasil. É você perder a liberdade por péssimas escolhas. Tem milhares de pessoas melhores do que eu pelo Brasil. Milhares. Mas, infelizmente, a grande maioria fica, se acomoda, fica em casa. Não quer disputar aí política. Reclamos de deputados. Ah, o deputado votou contra. Isso eu não gostei dele. Ué, anota o nome dele para não repetir. Se bem que, se não tivermos como agitar o voto, poderá, poderá acontecer que esses deputados, né, tenham sucesso nas eleições. Ah, o Bolsonaro está desconfiando. Estou sim desconfiando. Afinal de contas, eu vou perder as provas na segunda live de mim. E o TSE apagou as provas. mas tudo bem. Então, a questão dos jogos eletrônicos, terceira vez que eu diminui. Diminui em 2019, 2020, 2021. Não é 10%, eram 10 pontos percentuais. Tem três itens, né, que tem a ver com os jogos eletrônicos. Um era 50, agora foi para 20, o outro é 40, foi para 10, e o outro que era 22, agora foi para 0. é um mercado que explode no mundo todo e nós devemos aqui colaborar no que eu posso colaborar. Quem quer, a garotada especial gosta disso, nós estamos aí fazendo justiça com a garotada, diminuindo os impostos de importação que eu não tenho, a CAMEX não tem que apresentar fonte alternativa de imposto. Camando, um outro assunto importante aqui para encerrar aqui. Medida provisória nossa, assinada essa semana, permite a venda direta do etanol, o gás de cozinha, o álcool para o seu carro. O que acontece, ainda acontece no dia de hoje? Tem uma refinaria aqui, então o caminhão-tanque pega aqui o etanol, o álcool, leva aí 250 quilômetros para lá, onde tem uma distribuidora, às vezes o caminhão nem troca o produto, fica no próprio caminhão, daí ele volta para cá e deposita aqui o etanol num pôr de combustível que está aí a 5 quilômetros da refinaria. Olha, esse álcool andou 500 quilômetros, o caminhão o caminhão consumiu diesel, consumiu pneu, lona de freio, salário do motorista, seguro, vai chegar mais caro aqui. O que nós estamos permitindo agora? Que possa ser feita a venda direta. Qual é a tendência? Ter que diminuir o preço. Será que vai diminuir o preço? Que toda vez que nós diminuímos o preço do combustível, a refinaria, por uma super safra, ou pela diminuição do preço do petróleo lá fora, ou pela queda do dólar aqui, quando você diminui, na ponta da linha, na bomba, não baixa o preço. assim como eu deixei por dois meses o preço do diesel sem imposto, gastamos aí por volta de dois bilhões de reais e não adiantou nada. Tem governador que, infelizmente, até aumentou o ICMS nessa época. Ou seja, eu trabalhei contra o caminhoneiro. agora, o que que precisa? Nós temos uma emenda constitucional de 2001 que diz que o valor do ICMS para combustível tem que ser 1 no Brasil todo e nominal. O que que é nominal? Tantos centavos. Você pega hoje em dia o pisco ou fins da gasolina, o imposto federal está na loja de 74 centavos, se não me engano. E esse valor está fixo desde quando eu assumi em janeiro de 2019. Dois anos depois, continua o mesmo valor nominal. 74 centavos. Eu acho que esse é o valor. E o ICMS? Quanto era cobrado quando eu assumi lá em janeiro de 2019? Se bem que ele é variável para cada estado. É um valor que é em cima de um percentual que vem crescendo nominalmente. Pedir para a Petrobras fazer esse cálculo para mim. E o ICMS como é cobrado? É um percentual hoje em dia. É em cima do preço médio na bomba dos últimos 15 dias. Vamos supor aqui R$ 6,00 da gasolina. Caríssimo, né? Com esse novo reajuste nosso agora de ontem e de hoje foi para R$ 1,95 o litro da gasolina. Vamos arredondar. R$ 2,00. R$ 2,00 da gasolina. O 30% no estado qualquer que pode estar cobrando isso não incide em cima dos R$ 2,00 que seriam R$ 0,60. Incide em cima dos R$ 6,00 que é o preço médio na bomba. em vez em vez então de você pagar R$ 0,60 de ICMS na gasolina você paga R$ 1,80 porque o 30% incide em cima de tudo. Incide em cima do preço da refinaria incide em cima do Piscofins R$ 0,74 incide em cima da margem de lucro do dono do posto incide em cima do oferte incide também em cima do próprio ICMS aí está a causa da gasolina está altíssima agora temos dificuldade para aprovar o projeto já temos cinco meses que o projeto está lá dentro já cedemos não precisa ser um valor fixo do ICMS para todo o Brasil cada estado que fixe nominalmente o seu ICMS olha o que estou dizendo para vocês hoje em dia um estado que cobra 30% do ICMS devia ser 30% de R$ 2,60 mas na verdade eles cobram 30% em cima de R$ 100 que equivale a R$ 1,80 três vezes mais caro podia baixar a gasolina hoje só na questão do ICMS em média R$ 1,20 então pessoal quando eu erro assuma não tem problema não estou jogando culpa em cima de governadores mas essa é a fórmula utilizada para o preço da gasolina vocês tem que saber a verdade das coisas para reclamar com aquele direito entre na página do seu governador eu não sei se o seu governador tem uma página no Facebook como eu tenho ou se o seu governador tem uma prestação de conta semanal como eu faço aqui como eu sou questionado aberto aí para a Jovem Pan que nos acompanha agradeço a Jovem Pan que questionou quem está do meu lado para a gente viver em paz no Brasil tem governador aí no estado do Nordeste não quero falar o nome dele para não ter problema já me acusou de aumentar a gasolina de novo por isso que está R$ 150 aqui no meu estado e a verdade não é essa faz essa onda toda para criticar o governo como desse mesmo estado o governador faz show miss enquanto chega a vacina lá todo gordão nada contra os gordos é bem claro aquela pança enorme quanto mais pobre o estado mais gorda é o seu chefe olha a Venezuela olha lá a Coreia do Norte olha o estado aqui do do nosso Nordeste fazendo show miss criticando eu consegui vacina vocês teriam conseguido dar o consórcio do Nordeste se tivesse aprovado a emenda do Omar Aziz ou a emenda do irmão do Renan Calheiros Renildo Calheiros do PCdoB que dizia ali na emenda deles há uma medida para a visão era nossa que estados e municípios olha só estados e municípios poderiam comprar vacina sem certificação da Anvisa e sem licitação e quem ia pagar a conta o governo federal imagine a festa o Carlos Gabas do consórcio do Nordeste torrou 49 milhões de reais para comprar respiradores não chegou nenhum e a CPI do senhor Renan do senhor Omar do senhor Randolfo e Rodrigues foram bem claros nós não apuraremos desvio de recursos se tivesse aprovado essa emenda a MP seria festa para alguns governadores do Brasil eu digo alguns em especial esse do consórcio do Nordeste se conseguiram gastar 49 milhões com respiradores não chegar nenhum imagine a festa comprando qualquer vacina no mundo até a fabricada lá em Marte e podiam comprar não precisa da Anvisa vamos para o encerramento aqui esqueci uma coisa pessoal sabe foi está bom viagem viagem amanhã ah vamos lá bem lembrado vamos repetir amanhã estaremos no Ceará valeu valeu da sanfona o cara da juba está aí mudou o corte de cabelo ficou mais feio ainda conseguiu ficar mais feio a viagem a Juazeiro do Norte e Crato amanhã entrega de aproximadamente 2.800 novas moradias e no sábado estarei na minha academia militar as agulhas negras uma solidariedade de entrega de espadinhas deve chegar por volta das 10 horas e às 11 horas temos uma cerimônia entregue de espadinhas vou acompanhar de vários ministros meus alguns cursaram a academia militar das agulhas negras e é realmente para eles e para mim é um momento de extrema alegria felicidade vibração antes do início do evento nós adentramos o P3M Pátio Marechal Mascareia de Morais onde está escrito lá em cima cadete e descomandar aprender a obedecer realmente hierarquia disciplina é que nós temos que usar para fazer o Brasil melhor para todos nós tenho certeza que o povo de Resende vai prestigiar esse evento como estou sabendo que tem algumas pessoas mais afastadas ali de volta redonda Resende Cruzeiro Guaratinguetá Aparecida alguns até do Rio vão para lá também prestigiar essa formatura militar onde os cadetes recebem ali o Spadinho que é uma miniatura do Sábio de Caxias eles não têm vida boa passei por lá quatro anos não posso falar eu acho que paguei pecados até que não cometi mas é uma escola que fica no coração da gente é uma coisa realmente que fantástica principalmente depois que você sai de lá muitos ensinamentos ficam obviamente para carreira militar e para sua carreira aqui fora quantas vezes eu decidi coisa aqui lembrando meu tempo de cadete de tenente de capitão e da nossa exal a primeira coisa que a gente aprende é que a gente não pode esquecer o passado da gente quem esquece o seu passado está condenado a não ter futuro está aqui o major Vitor Hugo da reserva não remunada que pediu demissão do exército quando passou no concurso público aqui em Brasília e hoje aqui é um parlamentar que nos orgulha é dentro do congresso aliado a nós tem mais alguém da academia aqui o Cid não pode contar não vale vai partir se falar alguma coisa você vai para o Newark então pessoal muito obrigado pela oportunidade a gente pede a Deus que abençoe o nosso Brasil nós temos muitos problemas para resolver sabemos disso alguns problemas são acontecendo no mundo todo mas nós nos empenhamos 24 horas por dia para buscar a solução o que eu mais peço a Deus é entregar lá na frente lá na frente o governo de um país para quem for democraticamente eleito em uma situação bem melhor do que aquela que eu recebi em 2019 obrigado a todos temos aqui o nosso Facebook Youtube e Instagram na ordem 90 mil Pígonos e 108 mil Jovem Pan News 40 mil Folha Política 3 Brasil Patriota 1 muito obrigado pela audiência pela confiança nosso trabalho aqui vamos lá o Brasil é nosso até que que